Coisa boa, pergunta boa. Lista de convidados é sempre um desafio. A noiva sempre ela pensa no número, mas ela esquece às vezes de colocar isso no papel. A primeira dica é coloque no papel. São 100, 280, escreva. A dica mais importante, lista de convidados você tem que organizar como se você já fosse enviar para o convite. Então você vai fazer por casal, por família e individual. Porque na verdade não é necessário se você vai convidar uma família. Então eu tenho o seu João, a Maria, que é a esposa do João e ele tem três filhos. Eu não preciso necessariamente desses nomes. Então eu coloco senhor, João, Silva e família. E quantos estão agregados a essa família? Então senhor João, Silva e família são três. Eu já sei que tem um casal e mais um filho. Eu já sei que não, tem mais do que isso. Outra dica importante, o ideal é que você crie colunas. Na primeira coluna você coloca a quantidade de convites que vai para aquela casa. Porque às vezes na mesma casa você pode ter duas famílias, ou alguém individual, uma pessoa solteira, ou então que já foi viúva e tudo. Então é importante você colocar quantos convites na primeira coluna, o nome já no formato que você vai convidar. E aí na outra lateral você coloca o número de exibíveis, que é diferente o número de exibível para o número de convites grandes. Então a exibível é por convidado. E o convite é por família, por individual ou por casal. Outro detalhe importante, gente, que é assim muito importante, os bufês eles não cobram crianças normalmente até sete anos, oito, até dez anos, que é o limite. Se você coloca na lista e entrega o exibível a essa criança, a criança vai chegar lá, mesmo com essa idade menor, né? E aí ela entrega. Então vai contar como adulto. O ideal é que você não coloque exibível direcionado para essa criança e aí você coloca só para os adultos, comunica na hora de entregar, porque a criança chegando, o buffet já faz o controle por tamanho e tal. Então não tem problema. E aí você não perde na hora dessa contagem. Isso aí é de suma importância. Mas a lista realmente é um grande desafio. Como ela cresce, às vezes diminuir é mais difícil, mas crescer, cresce bastante. Então é importante também você ter uma margem, que a gente calcula normalmente 10% de falta para as festas. Então você já pode colocar também um acréscimo, né? Para convidar mais 10% desse número total de convidados. Que aí, no caso, mais na frente, quando chegar na reunião de layout, que é para você bater o martelo na quantidade, você já tem uma margem para mais ou para menos. Isso é importante. E não se iludam. Não é 15%, 20%, 30%. A turma hoje adora curtir as festas e eles não perdem. A maioria realmente está lá, presença, para curtir e quem sabe leva até mais gente, né? Os penetras. Então, ó, fica ligado na dica.